O Rotary Clube de Carmo do Rio Claro recebeu nesta quarta-feira o governador do Distrito 4560, Paulo Marcos de Paula Lima e sua esposa Selma. Houve durante o dia um encontro no Pontal do Lago, visita as obras promovidas pelo Rotary, como a sala de enfermagem do Lar do Idoso Frederico Ozanã. O governador, a cada ano do Rotary, tem que visitar todos os clubes do seu distrito para passar as mensagens, as metas a serem alcançadas, alinhar as metas da governadoria com as metas dos clubes e conhecer os clubes que fazem parte do Distrito 4560. E a nossa vinda aqui à Carmo do Rio Claro, ela foi coberta de boas expectativas, de bons resultados quando nós pudemos ter as assembleias com o clube, e conhecer os projetos do clube, que o Rotary Clube de Carmo do Rio Claro faz para a comunidade de Carmo do Rio Claro, mostrando que o Rotary cada vez mais está engajado no propósito de servir. O companheiro Paulo Marcos comentou do lema deste ano O Rotary Conecta o Mundo. É uma mensagem que passa no sentido de que conexão é impossível sem que haja uma reação. Ao conectarmos qualquer coisa, nós teremos de volta uma reação, uma reação em termos de projetos, em termos de ações para as comunidades necessitadas da cidade de Carmo do Rio Claro. E o Rotary Clube de Carmo do Rio Claro tem feito isso com bastante competência, com bastante dedicação, com bastante comprometimento. Então a gente fica feliz de passar aqui hoje e ser brindado através do Rotary Clube de Carmo do Rio Claro, da comunidade de Carmo do Rio Claro, dessa bela cidade, né? Essa estrela dourada no lago de Furnas, né? Conhecer um pouco mais dessa comunidade, a qual com certeza saímos aqui aprendendo a amá-la. Também estava presente no jantar de confraternização a intercambista Mariana Rodan Corona, que veio de Ciudad Juarez, México. O senhor Humberto Silva, que está completando 50 anos como rotariano, também foi agraciado. Depois de 50 anos, né? Estou frequentando, e é um prazer muito grande participar do Rotary. Porque é um companheirismo muito grande, você não acha jeito de escapar dele. É muito bom. O presidente do Rotary Carmelitano, Dimas Jacob, agradeceu em nome dos companheiros esta visita especial do governador, que pôde presenciar algumas obras realizadas em Carmo do Rio Claro. O que eu chamei bastante a atenção dele é o seguinte, para vocês terem uma ideia, o nosso distrito é dividido em cidades. E nós fazemos parte de um grupo de seis cidades. Poço de Caldas, Guaxupé, Alfenas, Pouso Alegre, Machado e Carmo do Rio Claro. E você vê pelo tamanho das cidades, que o nosso clube, em termos de projetos, em termos de colaboração com o Rotary, está à altura dessas outras cidades. Dimas aproveitou a presença da intercambista Mariana do México, para comentar dos carmelitanos, que também estão fora do país neste projeto. Nós temos a filha do nosso companheiro Luiz Henrique, que está no México. Está gostando muito, foi muito bem recebida no México, até por autoridades. É uma cidade maior que ela está, de cento e poucos mil habitantes. E para nós, o Carmo é uma cidade do nosso tamanho, é a segunda intercambista que a gente está recebendo. E aproveito esse espaço aqui para dizer o seguinte, o Rotary está com o programa aberto de intercâmbio. Em novembro terão as provas, porque é uma seleção. E quem estiver interessado, nos procura aqui no Rotary, às quintas-feiras, às oito horas, porque é um intercâmbio muito bom. Para não dizer um dos melhores do mundo, pode perguntar ao pessoal do Carmo, que já fez. Nós já temos duas pessoas que foram para os Estados Unidos. tem agora a filha do Luiz Henrique, que foi para o México, e a filha do companheiro Júnior, que está na Alemanha. Então, é o seguinte, nos procurem, nós temos vaga, desde que a pessoa passe no concurso. Não é um concurso, tem um teste de seleção, porque tem mais candidatos do que é vaga. Além do intercâmbio, o Rotary Clube de Carmo do Rio Claro pretende desenvolver o projeto Jovem Destaque. Já para o ano que vem, muitas novidades farão parte da família Rotariana, juntamente com a comunidade, pois estará completando 50 anos de atuação no município.